Bom, vamos lá para a questão da comunicação. Nós temos alguns grupos internos a trato e o assunto comunicação vem muito recorrente porque às vezes o pai e o filho se falam, mas não se comunicam. O que a gente costuma fazer aqui, tiver que dar uma dica, que a gente sempre fala, se quiser aproveitar, uma lembrança da conversa é criar ambientes formais para que a família converse sobre o negócio e sobre os familiares. Isso não pode ser no almoço de domingo nem no Natal, que quando a turma junta e aí vai discutir as coisas, aí briga e aí não é o ambiente certo, não é o momento certo, ninguém está preparado. E a hora que você cria ambientes para todo mundo discutir sobre o negócio, e aí você vai discutir sobre o quê? E isso envolve quem está atuante no negócio e os outros que não estão. Então, se você toca a fazenda, mas tem uma irmã que é advogada, que casou e vive longe e não está na fazenda, o outro irmão médio que também não está, e a gente recomenda a criação desses ambientes para que todos, incluindo esses que não atuam no dia a dia, possam saber o que está se passando, possam tirar suas dúvidas e aí vocês vão discutir os cinco pilares que envolvem a gestão de uma empresa, que é a estratégia, que é o ambiente financeiro, gestão de equipe, os aspectos legais e a sucessão que a gente falou. Então, é ali que se discute, eu tenho gado, por que eu não vou para a cana se tem uma usina aqui do lado? Ah, porque tem risco de não receber, porque o cenário não está bom, não sei o quê. Quanto que eu recebo por hectare na pecuária e quanto a cana me daria ou se eu vou para a agricultura? Então, essa questão de quem está tocando a operação, quem está no piloto, essa pessoa deveria ter, pelo menos, né, a obrigação de passar informação para os seus irmãos, que serão um dia seus sócios, e eles devem ver que você será o melhor gestor para aquilo, justamente para continuarem juntos, né, os meninos falaram aí, esse negócio de dividir já foi, antigamente eu falava, ah, meu pai dividiu em três, em cinco. Hoje, escala, cada vez mais faz sentido. E a hora que você cria esses ambientes de discussão, se você que está no negócio e se você que toca, você tem que explicar para os seus futuros sócios, para os seus irmãos, primos e tal, que você é o melhor gestor e como você faz isso. Mostrando a estratégia que, ó, a nossa rentabilidade por hectare era de 200 e agora foi para 500, poderia ser muito mais se eu colocasse tudo em cana, mas eu não vou botar todos nós na mesma cesta, porque eventualmente, né, aquela usina ali, não confio tanto, porém a rentabilidade da cana é quatro, cinco, às vezes dez vezes maior do que a pecuária, então você discute a estratégia, você discute o ambiente financeiro, ó, nosso patrimônio era de 20 milhões, né, o ano passado, ó, esse ano, ó, passou um ano, agora é 21, ficamos um milhão mais rico, ó, por quê? Porque a terra subiu, ou porque a operação é boa, ou ficamos mais pobres, por quê também, ah, né, nosso patrimônio decresceu, e assim por diante. Então você vai criando uma clareza e uma previsibilidade nessa comunicação para que todos estejam bem sintonizados, para quando surgir um momento adequado ou que seja por alguma fatalidade, nada seja surpresa e assim a chance do negócio continuar firme, com todos se dando bem e com lucro, né, são muito maiores, sem dúvida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto